O que é que é fofo? Você mete comigo! Botaram na câmera. Tão com os inimigos no time, mano. Como você? É o sacio Zelda, o chat falou aqui. Tinha a mole? Recarregando. Olha. Pau! Torreta. Jettmarket. Chuga. Disfarro? Disfarro, mano. Disfarro! Disfarro! Oh my god. Inbald, bitch. Robô voltando. Dronar, tô dronando. Oh, mano! Vamos aqui ó. O cara, eu 바� subiu meu filho. Pola no ar! Porra, eu errei na minha白ha. Eu perdi, prazz. Horrível pra fazer. Mano prazer. Um bom troço, galera. Agir! Ah! Tá muito alto, mano. Acho que esse assista norte-americanizou. Qual que essa? Para ele no momento? Não, não, não passa não, não passa não. O inimigo. 4-1? Não passa, não, não passa não. Deveu ser o inimigo. Deve ser as vezes, cara. Tô vendo se tava, vai entrando aqui É isso, né? EG, acabou Fica, seu logo Parece que os americanos São meio loucos, mano Não, você vai primeiro Fica um pouquinho Fica Olha, respeito Restam 10 segundos Cora, mano Saving the eagle Oh, meu Deus Cara, tá louco, mano F***, vamos perder, mano Eu não sei contra um inimigo que tá louco Como é que ela, mano? Colocando vigia Instalando granada expansiva Nada expansiva Passa, vira pra adversário não, mano Toma Ah, pronto Não sei nem ver ele, mano Tô orgulhoso Pode ser, pode ser Ah, mano, o cara tá ficando lá Me ouvindo, mano Fica chato Localiza eu não tenho drone, eu esqueci de botar o jogador se prepara não 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 mas Granada expansiva. Colocando vigia. Vai, Nandês. Ei, isso aqui. Calma, mano, que você tá assustando os adversários. É o trabalho, galera. Ativando o drone. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Blind? Marca? Expansiva. Granada expansiva. Instalando o armo ao bolo. Isso aí, tá aí, tá aí. Vai, Nandês. Vai, Nandês. Vai, Nandês. Morra. Pronta. Gastão unha. Tá pronta. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. Spike no chão, A. Tá, perdão? Não, cara. Pode ir, cara. Pode ir? Torreta eliminada. Depois vai. Vai, Felipe. Fala pra mim. Tá muito ok. Inimigo no ar. Espera aí, espera aí. Alarmou boa ao ataque. Não. Não. Eu desisti o round, você sente o irmão. Eu queria passar, já não correndo. Nesse uma cantada para eu passar para a morena? Ok. Para assim, para ela. Ok, se assim tem bom jogando de soa, você tem de bonita. I'm lurking, guys. A B, sorry. Oh, my God. Classic class. Jet, me matou. I think he has my weapon. Careful. Restam 30 segundos. Para de falar assim, sensual, que eu fico todo. Espera, mano. Que que você faria? Eu sempre tenho a mesma dúvida nessa situação, sabe? Não sei, planta e fecha a porta, ou fecha a porta e planta. Plantada. Fecha a porta e planta. Será? Ou faz isso aí, no gênio. Mas por isso, o que será que é melhor? O que ele está fazendo é um tiquinho óbvio, né? É, porque o J8 é inútil, né? Ah, sim. Aí, ó. Tá vendo? Aí comeu... Aprende, mano. Comeu com eles. Caramba. Mas será que é que vale a costa? Oh! Não, 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 não. Não vai jogar com esse mouse no camp. F***. Que incrível como o cara, mano. Ué? Talvez eu fico? Tem medo. B-split, B-split. B-split? Bloqueando visão. Torreta descendo. Álvaro stop. Spyto no chão. Amor. O cara fez a exec da... Não, 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 não. Não entendi, mano. E 그래도 barado, mano. 3 lembranças, jogando a vez junto, mano. 3 lembranças? Muitas lembranças. Eu acho que é a maior burrice, nossa, Jum. Não, 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 essa é para a história, tá ligado? Vou dar a praça, bro. Ativando o drone. Inimigo sinalizado. Isso, certo? Eu acho que é o melhor. Sim, ele está lá, ele está lá. Como... Calma, Simpo. Tem que me respeitar um pouco mais, mano. Uma corda do arco. Legal. Você não me respeita o suficiente que se impressiona com essa coisa. Pera, vou dronear, pera, 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 pera. 2. Paguei. Bem pertinho. Encontrei. Alarmobo eliminado. Ok, Jorah. Oh shit, oh shit, oh shit. Continuando. Vamos lá. Você pode smoke me, too? Sim. Show yourself. Instalando granada expansiva. Granada expansiva. NCR, NCR. Gastão inimigo. Tá aí, tá aí, tá aí. Eu faço ser o NCR, mano. Não, eu posso dar, mano. Não, não. Um armo. Eu vou drone. Carreta destruída. Carreta destruída. Carreta não, carreta não, carreta não. Carreta não. Ei, olha bem, olha bem. Olha bem, olha bem. Olha bem, olha bem. Carreta não. Poder smoke, barramid? Não, eu não tenho. Desterminando. Ah, não. Ah, não. Hacke. Que que eu vou fazer, o quê? Estou na dose de cagada não. Carreta. Carreta não, garaca. Que ca... É impossível. Estou de dose de dose, mano. Estou de dose, mano. É o B? É o B? É o B? É o B? Não sei como foi para trás É um inimigo Oh meu Deus, estou atingindo, galera O cara está lá, mano É o B? Muito obrigado Que eu, meu irmão Posso flash ela? Aqui Eu vou spam Vou quebrar o agulho também Não existe filca Estar vulnerável Boa filme Resta um inimigo Esse é o B? Fazer isso assim? Nós dois, mano, fomos nos amigos, cara Fez isso Ele está correndo em mim Meu Deus, meu Deus Sou um subrogênio, cara Tá vendo, mano? Confia, cara Confia, mano A genialidade É isso, mano Sim, sim, bom, bom Tamo junto, Leandrão Beijinho para você Beijo